O mundo vive uma grande crise. Vamos ver aqui os números atualizados. Pelo novo vírus, dos de Covid-19. Coronavírus. Coronavírus. E neste momento, os mais vulneráveis são os que mais sofrem. E nós, cristãos, como devemos agir neste momento? Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós, aqui do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, estamos trabalhando em diversas frentes para ajudar os que mais precisam. A Pastoral de Rua já entregou mais de 1.600 marmitas para as pessoas em situação de rua. Famílias prepararam as marmitas em suas casas e as equipes entregaram. Também ajudam as clínicas que trabalham na recuperação. A creche Menino Jesus, mantida pela Associação Nossa Senhora dos Prazeres, está fechada por conta da pandemia. Mas mantém os atendimentos às famílias. A associação mantém 120 crianças na creche em período integral, com cinco refeições diárias, de segunda a sexta-feira. Além de outros projetos sociais, a associação mantém também a distribuição de 130 cestas básicas por mês, para pessoas doentes, desempregadas, diversas situações de dificuldades. Tem um amplo trabalho de inclusão social. Nesse momento, como nós não estamos tendo aula, as famílias estão precisando de doações de alimentos. Vamos juntos, buscando cumprir o que Jesus nos disse e continua nos dizendo. Tive fome e me deste de comer. Vamos juntos, ajudar os que mais precisam? Juntos podemos mais. Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Tive fome. Legenda Adriana Zanotto